Senhor, fazei-me o instrumento de vossa paz. Onde houver ódio, que eu leve o amor, onde houver ofensas, que eu leve o perdão, onde houver discórdia, que eu leve a união. Onde houver dúvidas, que eu leve a ver, onde houver erro, que eu leve a verdade, onde houver desespero, que eu leve a esperança, onde houver tristeza, que eu leve a alegria, onde houver trevas, que eu leve a luz. Ó Mestre, fazei que eu procure mais, consolar que ser consolado, compreender, que ser compreendido, amar, que ser amado, pois é dado que se recebe, é perdoando que se é perdoado, e é morrido que se lhe para a vida eterna. E assim disse Jesus, São Francisco de Assis praticou, o amor, o perdão, a fé, a esperança, a alegria, levam a paz, leve sempre com você, tenha sempre com você. Amar... O amor... Qualquerze, fazer que eu procure mais, consolar, que ser consolado, compreender, que ser compreendido, Amar Que ser amado Pois é dando Que se recebe É perdoando Que se é perdoado E é morrindo Que se vive Para a vida É perdoado É perdoado